Bom dia, tudo bem? Prazer, eu me chamo Lucas Dominique, me identifico como Dominique, eu vou tentar melhorar um pouco a fala, que eu estou sentindo muito frio, está absurdo. Então, eu sou Dominique, eu trabalho no Rio de Janeiro, eu trabalho com a inclusão da tecnologia dentro das escolas públicas e periferia, e hoje eu vim apresentar um pouco do trabalho do Rio, que é o Favela Hacker. Essa imagem é a minha melhor imagem de 2019, isso aconteceu na Favela da Maré, no espaço FavLab, a gente criou um laboratório dentro da Favela da Maré, e aí a gente está montando o que a gente chama de Vozes da Maré. O que é o Vozes da Maré? Vozes da Maré são, a gente buscou as crianças de dentro da periferia, de dentro da Favela da Maré, e perguntamos o que eles queriam de interativo dentro da praça. E aí eles falaram, não, a gente quer um brinquedo. E aí eu falei, não, beleza, e que brinquedo que vocês querem? Ah, a gente quer alguma coisa que acenda, que pisque, que a gente fale e saia som do outro lado. E aí a gente sentou com uma galera arquiteta e falou, ah, então vamos articular alguma coisa aqui junto com as crianças. E aí a gente falou, tá, beleza, e o que a gente consegue fazer com materiais que vocês já têm aqui? O que vocês têm muito aqui? Aí teve uma das crianças, que é aquela lá de trás, que está assim, ó. Ela pegou e falou, ah, tem um montão de cano jogado perto da vala. A gente falou, ah, beleza, então vamos pegar esses canos aí e vamos usar. E aí a gente pegou os canos, colocamos as crianças para pintar, e aí a gente falou, beleza, então vamos fazer o seguinte. Vocês vão falar no cano, e aí a partir do momento que vocês falarem, esse cano vai acender, dependendo da tonalidade que vocês colocarem dentro desse som, dentro desse cano. E aí, o que aconteceu? Virou o Vozes da Maré. A gente fez toda uma estrutura de tubulação de cano, com cano reciclável. E aí, a partir do... quando eles falam no cano, o cano acende. À noite fica lindo, tudo piscando, tudo aceso. Só que a gente tem uma questão lá. São 180 mil habitantes dentro do complexo de favela da Maré. E aí, imagina isso com um brinquedo interativo dentro de uma praça. Então, é meio caótico. E o que acontece? Esse brinquedo quebra de quatro em quatro dias. De quatro em quatro dias a gente volta lá, tem uns três canos só pendurados, aí tem que catar mais cano e tem que fazer de novo. Mas a gente gosta de trabalhar com esse movimento, que é de mostrar para eles que essa interação, esse brinquedo é deles, né? E que eles têm que cuidar. E cada dia que vai passando tem melhorado. Então, de quatro em quatro dias eu vou lá, e aí é menos um cano quebrado. Já é uma criança que está responsável por cuidar do brinquedo. E aí, eu gosto de trabalhar muito quais são os impactos que isso causa direto dentro da periferia, né? Que esse trabalho é direto com a favela. E aí, é o trabalho colaborativo deles. Ou seja, a gente consegue fazer com que as crianças se unam e toquem o processo. A criação de materiais interativos através de produtos recicláveis. A gente gosta muito de trabalhar com sucata. Então, além do cano, a gente também trabalha com restauração do parque deles mesmo. Com as crianças, esse movimento todo acontece com as crianças. E um dos maiores indicadores que tem melhorado é a comunicação entre eles. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o complexo da Maré, que fica no Rio de Janeiro, são 16 comunidades. E, infelizmente, todas essas comunidades têm facções diferentes, facções criminosas diferentes. Então, nem todas as crianças frequentam os mesmos espaços dentro da favela, porque tem o problema do tráfico. Então, com essas atividades, as crianças acabam se unindo e conhecendo as outras favelas dentro do complexo da Maré. E isso tem sido uma boa referência para a gente lá. Aqui a gente tem o espaço que acontece dentro da lona cultural da Maré também. Que a gente chama de Pipas Lab. Que é um projeto em que você solta a pipa. E, a partir do movimento da pipa, a gente consegue fazer um gráfico no computador. E, desse gráfico, a gente consegue montar um outro jogo. Eu gosto muito dessa foto. O nome desse garoto é João. O primeiro contato que a gente teve com o João foi de apelido. Que as crianças chamavam ele de anão. E ele não gostava. E a gente teve todo o trabalho de... Tá bom, tudo bem. Como você gosta de ser chamado? Ele, eu gosto de ser chamado de João. E aí, foi toda a mobilização com as crianças de falar Não, então, esse amigo gosta de ser chamado de João. Não chamem ele por apelido, porque ele não gosta. Porém, a história dele... Ele teve uma história bem impactante recentemente. Numa operação, agora recente, dentro da favela da Maré. A mãe dele foi atingida por três tiros. E veio a óbito. E na reportagem que saiu na televisão, que ela era companheira de um dos traficantes. Como se isso justificasse também a morte dela. E aí, essa semana foi o primeiro contato que eu tive com ele depois desse acontecido. E ele tá super... É, a minha mãe tá no céu, mas eu ainda quero continuar mexendo com tecnologia. Então, eu resolvi trazer um pouco da história do João. É bem impactante, mas... Infelizmente, a gente vive isso no Rio de Janeiro também. E quais são os impactos que acontecem na lona cultural, né? A gente atende 40 crianças por dia. E são 40 crianças que, se não estivessem lá com a gente, estariam na rua, fazendo qualquer outra atividade. É, o aumento da frequência dessas mesmas crianças também. Ou seja, tem sido constante. A gente tem visto as mesmas crianças participando das atividades. A criação e a manutenção também de objetos e de produtos dentro do espaço. E a gente fala muito sobre as novas oportunidades de emprego, né? A gente tem todo esse processo de quais são os empregos que são destinados para os jovens periféricos. E a gente tem aquela cadeia de empregos de submissão. E a gente gosta de trabalhar também com novos olhares. A gente dá novas oportunidades para essas crianças. E eu gosto de falar também sobre... Tem o Carlos. O Carlos, ele era uma criança super rebelde que não queria estar junto com ninguém. Pode soltar aquele primeiro vídeo? E aí, na primeira atividade que a gente fez com o Carlos, depois disso, nunca mais ele saiu do projeto. Nunca mais ele saiu do acesso. Eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui para vocês dele. Vou mostrar o positivo e o negativo. Primeiro, não sei se eu vou errar, mas vale a sorte. E, ó, assim, gente. Tinha o nome da gente também. Agora eu vou puxar o outro aqui. Porque esse... É, não deu para ver muito bem o rosto dele, mas... Esse é o Carlos. A gente tem um processo com a vida dele muito grande. Que os irmãos dele são envolvidos com certos tipos de coisas. E ele está bem próximo disso também. Então, é, ele era uma criança que simplesmente não dialogava com ninguém, não falava com ninguém. Ele fazia o que queria. E eu não quero participar, eu não quero participar. E aí, a partir do momento que a gente ensinou ele a ligar um LED através de um lápis condutivo, ele agora está fazendo um robozinho. Ele está montando um joguinho que ele chama de imã, que ele controla por baixo, assim, para poder fazer o gol. E é uma criança de muita referência que a gente tem dentro da favela da Maré também. Aqui a gente tem a escola CIEP. CIEP Antônio Candeia Filho. Uma escola localizada na favela Acari. na zona norte também, do Rio de Janeiro. Esse processo, esse projeto que a gente tem dentro da favela, dentro da escola Cari, é um projeto recente, que a gente conversou com o diretor da escola. E a gente decidiu abrir um laboratório, abrir um lab dentro da escola. E é um CIEP, eu não sei se vocês sabem como é que funciona o CIEP. É uma escola gigante. E a gente vem trabalhando com tecnologia com as crianças. Porém, na escola, a gente trabalha empoderando os professores, trabalhando um pouco mais a formação dos professores com a tecnologia. Fazendo com que os professores se sintam empoderados para que eles possam trabalhar todos os materiais curriculares com as crianças. E aí, a gente está montando uma horta interativa, em que ela tem uma regação própria. E todas as crianças estão participando. E esse processo, ele vem só crescendo, esse projeto, ele vem só crescendo, porque os familiares também participam do projeto. A gente tem trabalhado com o Scratch Day, a gente tem trabalhado com o Semana Hacker, a gente tem feito diversos processos para poder trazer os pais para dentro da escola, para conhecer mais o dia a dia das crianças, porque tem uma distância muito grande entre a escola e os pais. E a gente também tem trabalhado muito o território com essas crianças, porque eles não sabem exatamente onde eles estão localizados dentro do Rio de Janeiro, porque muitas dessas crianças completam 18, 19 anos, e elas nunca foram no centro do Rio de Janeiro, elas nunca nem saíram de dentro da favela, porque a maioria das favelas do Rio de Janeiro, elas são muito, como é que se diz, elas têm um empreendedorismo muito grande. Ou seja, você consegue sobreviver anos sem simplesmente sair da favela. Ao mesmo tempo que você consegue comprar, você vende, você come, você tem o seu lazer, tudo dentro da favela. Isso é uma restrição muito grande, porque a galera acha que não pode sair, a galera não se sente pertencente, e aí, quando sai, é muito difícil entender que aquele outro espaço, que o teatro, que o cinema, que o parque central do Rio de Janeiro, também faz parte da vida desses jovens. Eles não conseguem entender isso, eles acham que eles não fazem parte dessa sociedade, que a sociedade deles simplesmente é só dentro da favela. E aqui a gente tem o impacto que o projeto da escola causa. É o enganjamento nos conteúdos curriculares com o auxílio da tecnologia, a participação dos familiares com a escola, com as oficinas, e o aumento da frequência dos alunos. Um problema que tem muito grande no CEP da Mareca é que as crianças vão para a escola sozinhas. Simplesmente as crianças de 9, 10 anos, até menos, botam a mochila nas costas, vão para a escola sozinhas, e elas não chegam na escola. Elas mudam o caminho, vão para um parque, vão para outro lugar, ou voltam para casa. E aí, com o projeto, tem melhorado muito a frequência, as crianças têm chego com muito mais vontade, com muito mais vontade de estudar, com muito mais vontade de conhecer o mundo tecnológico e explorar certos tipos de coisas. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês também sobre uma oficina que acontece na Casa Amarela, que é no Morro da Providência. É considerada a primeira periferia do Rio de Janeiro, o Morro da Providência. E aí, toda a geração do que é... Eu não sei se alguém aqui conhece o Scratch. Ninguém conhece o Scratch? Alguém conhece o Makemake? Então, o Scratch é uma plataforma de programação em blocos, que tem uma extensão para o Makemake. Makemake é como se fosse um controle de videogame. Alguém que joga videogame? Quase todo mundo joga videogame, né? Então, é como se ele fosse um controle de videogame, porém, a gente trabalha com ele através da condução de energia. Sabe o que conduz energia? Tipo, metal, alumínio, cobre, você. Sabia que você conduz energia? Sabia? Então, e aí a gente trabalha com um toque. Que a gente tem um problema muito grande, também, que as crianças, elas não se encostam. E quando se encostam, é só para agredir uma outra. Então, a gente tem trabalhado muito o abraço, o contato com as crianças. E o vídeo que a gente vai mostrar, do Makemake agora, é que quando você encosta na outra criança ou na outra pessoa, se você estiver aterrado, você ativa. É como se fosse um botão de ativação. Porém, a gente colocou tudo no chão. E aí, eles montaram um painel no chão. E, a partir desse painel, eles trabalharam a condução de energia através de papel alumínio e o contato do corpo um com o outro. Isso tem sido muito importante para a gente, porque a gente tem visto que eles têm se tocado mais. as amizades, elas têm, eles têm se tocado mais. É bem importante que eles se toquem, que eles saibam que a outra pessoa está ali e não seja de uma forma agressiva. A gente também tem um... Eu também trabalho com o pessoal do Elaborando, que tem um projeto de criação de materiais acessíveis. E foi criado também o avental do abraço, né? Que é um avental que, quando você abraça, ele acende. E isso tem mudado muito o processo de contato das crianças que têm autismo. Porque as crianças, geralmente, elas ficam separadas na sala de aula. É como... A inclusão não funciona exatamente como a inclusão, né? E aí, através desse processo, através desse processo do casaco, do avental, quando você coloca o avental numa criança e ela vê que acende, ela não para de abraçar mais. Aí a gente já entra em outro problema, que ela já não quer mais parar de ter o contato com a criança. E agora eu vou mostrar o vídeo para vocês do Make, Make e Scratch. E aí, o contato com eles foram assim. É, vamos montar uma roda de funk aqui. E aí, todo mundo falou, Ah, mas vamos montar uma roda de funk então. Eu falei, beleza, e quem vai ser o DJ? Ah, não, eu não quero ser o DJ não. Não, vamos lá, é só você encostar no outro que vai tocar música. Aí começamos. E aí começou todo mundo a brincar. O Make e Make é essa plaquinha aqui, que não dá para ver muito direito. Ela está aqui. E aí a gente montou um painel gigante no chão. Pedimos para eles escreverem o que eles queriam. E aí a gente tem um impacto também muito grande, que a gente tem essa família... Eles têm um contato muito grande com o que é as facções. Então, eles começam a soltar tudo isso. Então, ao invés de eles... Escreve qualquer coisa. Eles vão escrever um símbolo da facção criminosa. Eles não sabem o que eles estão escrevendo. Eles só estão reproduzindo o que eles veem. Entendeu? E aí a gente montou todo um cenário. E aí, a partir do que eles escreviam, eu ia lá, desenhava alguma coisa em volta, fazia uma pipa, fazia qualquer coisa. E ia lá e colocava o papel alumínio para poder trabalhar a condução com eles. E aí eu falei, então vamos gravar agora o que a gente quiser falar. E aí eles não queriam falar. Eu falei, tá, beleza. E o que vocês comem, então? Aí, enquanto eles estavam falando, a garota falou feijão, gritou feijão. E eu gravei feijão. E aí no vídeo, vocês vão escutar muito feijão. E aí tem uma outra garota gritando nugget. E aí nugget virou uma vinheta. Eles fizeram uma música. Eu não consegui trazer a música. Mas eles fizeram uma música com a vinheta chamada nugget. E aí eles ficam nugget repetindo nugget, 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 nugget o tempo todo. E todo esse processo aconteceu no alto da favela da Providência, dentro da Casa Amarela, que é uma casa toda articulada para receber as crianças, que tem uma lua gigante no alto. Você pode dormir. É um ponto turístico também. Você pode dormir dentro dessa lua. Só que dá medo, é bem alto. E aí a gente vem trabalhando todo esse processo com as crianças. E a gente gosta muito de falar o que é tecnologia para jovens periféricos. O que é tecnologia final para a favela. E aí a gente tem muitos projetos que a galera chega, pega uma impressora 3D, pega uma máquina de corte alês, uma CNC, e coloca nos espaços periféricos e simplesmente deixam lá. E aí o que a gente faz com isso? E aí às vezes você chega no espaço e não tem internet. Não tem energia. Então, o que é tecnologia para essa galera? E aí a gente pega um papelão, a gente pega um pedaço de papel, um pouco de fio, LEDs, e a partir disso a gente começa a trabalhar a condução com as crianças e elas começam a entender exatamente como funciona, porque elas não sabiam que um LED funciona do mesmo jeito que funciona a energia de casa, a luz de casa. Entendeu? Então... Não estou entendendo. Então, todo esse processo que a gente vem trabalhando com as crianças é uma forma de contato direto com elas e a gente chama... Esse projeto também tem o nome que a gente chama de Nenhum a Menos. É o nome do projeto. E esse Nenhum a Menos, ele recebe... Todo dia ele recebe 40 crianças e são 40 crianças que estariam fazendo diversas coisas em diversos espaços da periferia. E isso tem melhorado bastante o contato da periferia com a tecnologia em si. E quando a gente pega esse projeto e leva ele para dentro da favela, a gente passa por um grande processo, né? Até levar. Eu sou na Siri Criado dentro da favela, então eu tenho um contato bem maior com a periferia. E quando a gente vai levar esses projetos para dentro da favela, a gente tem que passar pela associação de moradores e aí tem que fazer toda a mediação com a associação de moradores e com a galera dominante da área. E a gente entende que a galera simplesmente... Cara, você pode fazer o que você quiser com as crianças a partir do momento que nada interfira no que a gente faz. E ponto. A princípio, é isso. É isso. Eu me chamo Dominique. Eu trabalho com favela HAC. Eu trabalho com a inclusão da tecnologia dentro das escolas públicas e periferia. Eu digo que eu nasci para isso, eu vivo para isso. De absorver todo o conteúdo que eu pego aqui na campus, todo o conteúdo que eu pego em diversos outros espaços. e levo isso para dentro da periferia, levo isso para dentro da favela. Eu mostro para eles que a gente tem espaço, sim. A gente precisa conquistar mais. Esses espaços são nossos. A gente simplesmente precisa se incluir dentro dele e que a gente não pode se negativar dentro desses espaços. Eu vou abrir agora para perguntas. Quem quiser perguntar qualquer coisa, qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Eu estou aqui para responder vocês. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar, fazer algum comentário? Alguma coisa do tipo? Alô? Fala, Dominique. Tudo bem? Parabéns pela apresentação. Eu queria te perguntar, como é trabalhar essa pauta de tecnologia com a molecada? Como que você consegue gerar um vínculo afetivo da tecnologia com o contexto social? Porque muitas vezes a tecnologia parece uma coisa longe. E como que você faz para transformar isso em algo mais próximo deles? Que a tecnologia passe a ser uma possibilidade para eles. Como que vocês trabalham isso no projeto? Então, eu tenho trabalhado muito isso com as crianças. Como é que a gente consegue fazer esse contato direto? Eu trabalho com a Cláudia. E a Cláudia é branca, loura, dos olhos claros. E ela enrola muito no português. Ela não fala português direito. Então, esse contato que eu tenho direto com as crianças, como a gente consegue conquistar ela, é o diálogo direto. Eu sou periférico. Então, ao mesmo tempo que aqui eu estou falando tudo bem? Estou falando como é que se diz? Eu estou falando de uma forma não periférica. Quando eu chego lá, eu trabalho exatamente o diálogo com eles. Eu falo, está ligado? Pega a visão. Menor. Se liga. E eu tenho notado que eles se sentem muito mais confortáveis quando tem uma pessoa que está no meio deles, que cresceu no meio deles. Entendeu? E aí tem o esquema da... Eu me visto... Eu me visto de uma forma... Eu acho que eu me visto de uma forma diferente do que o próprio periférico. Porque eu tenho mais contato com o lado externo. E aí, quando eu chego em certas comunidades, a galera nem acha que eu sou brasileiro. Eles viram e acham que a referência que eles têm é de angolano. E aí, se eu não falar nada, se eu não abrir a boca... Ah, você é angolano, né? Eu falo, não. Não sou angolano. Sou brasileiro. E aí eu, não. Mas você joga basquete? Você é americano? E aí, quando eu começo a falar, eles começam a entender. Não, mas você mora aqui? Eu falei, é. Eu moro aqui. Eu frequento esse espaço aqui também. Não, mas você não mora aqui, não. Você está todo arrumado. E, às vezes, eu só estou com... Eu ando com uma meia na canela. Eu ando com blusão de basquete. E aí, a galera simplesmente começa a se identificar mais com um personagem que está ali próximo a eles, que tem a linguagem próxima a eles, entendeu? Então, isso é bem importante com o contato direto com as crianças. A Cláudia tem uma dificuldade muito grande de conversar com eles, de se comunicar com eles. Porque eles... Ah, ela não é daqui. Ela não pertence a esse espaço. É uma moça que está vindo aqui e dá alguma coisa para a gente. E aí, tem todo o processo de... Não, a gente não está vindo aqui dar alguma coisa para vocês. A gente está vindo aqui buscar vocês e mostrar que vocês podem alcançar diversas outras coisas. Entendeu? Então, é isso. Tem mais alguma pergunta? Sim. Não é uma pergunta. Na verdade, é um comentário. Eu achei muito legal o que você falou da questão da afetividade. que muitas vezes a gente pensa que a tecnologia só afasta as pessoas. E, na verdade, vocês usaram para resolver um problema, que era um problema de encostar no colega de um jeito respeitoso. Eu achei isso muito legal, fantástico mesmo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. É, a gente tem esse processo de... O quanto a tecnologia afasta a periferia também, né? Porque, quando a gente fala de uma máquina 3D, e a gente fala máquina 3D e periferia, a gente está falando sobre realidades totalmente opostas uma da outra. E aí, tem todo esse processo de exclusão do que é a tecnologia para a periferia. E aí, exatamente isso. Quando você chega numa sala, num espaço, e você pergunta o que é que vocês entendem como tecnologia? A maioria da galera levanta a mão e fala o celular ou o espaço de informática dentro da escola. E aí, esse espaço de informática, que muitas das vezes é controlado por um professor, que é o professor de informática, que esse espaço só abre quando esse professor está e que a utilização desses computadores não necessariamente é para alguma coisa tecnológica. Simplesmente é uma digitação, desenhar no pente, esse tipo de coisa. Então, a gente tem trabalhado muito esse processo. E uma coisa muito legal que a gente pergunta o que eles identificam como tecnologia dentro da periferia. E aí, eu não sei se vocês conhecem, o mototáxi da favela. A favela da Maré, ela é extensa, ela é uma favela... Ela tem um morro só. O restante é tudo plano. E você consegue... Ou seja, de uma ponta para outra, você faz em cinco quilômetros de favela. Ou seja, a tecnologia... A criação do mototáxi é uma tecnologia para a periferia. De muito grande utilização, né? Que é aquele um real, dois reais, que você pega na porta da favela e ele te deixa dentro de casa. Num percurso que você faz de moto, você faz em dois, três minutos. Você faria praticamente em quinze, vinte minutos andando dentro da favela. Uma outra curiosidade também que eu tenho visto há pouco tempo agora são os patinetes dentro da Maré. A Maré, não sei se você sabe, Felipe, ela não tem esses patinetes que a gente vê por aí, rodando aqui em Brasília tem muito. Ela não tem esse patinete dentro da... Isso não acontece dentro da Maré. Porém, o que tem acontecido? Tem aparecido muito patinete dentro da Maré. Só que a galera não tem acesso ao celular, ao aplicativo, e muito menos ao cartão de crédito para você poder acessar o patinete. E aí tem uma situação que é ruim, mas é bem nova para a periferia, que é o quê? Existe uma pessoa que consegue desbloquear e tirar o GPS desses patinetes. E aí agora dentro da Maré tem mais de cem patinetes jogados, largados, ou seja, a galera simplesmente carrega o patinete, pega e anda com esses patinetes que estão desbloqueados e liberados dentro da favela. E aí isso é ruim, porque é um roubo, entre aspas, é um roubo. Porém, como é que essa galera ia acessar esse patinete se não tivesse isso? Então, eu acho que é uma coisa ruim que acontece, mas para que a gente possa pensar as políticas públicas, dentro da periferia ou como é que a gente consegue fazer com que essa galera tenha acesso a esses patinetes também, como é que essa galera tenha acesso a esse tipo de coisa sem que eles precisem desses aplicativos ou que faça a inclusão desses aplicativos, desses cartões de crédito para que essa galera também possa fazer uso. Também tem como exemplo, recentemente agora, teve o Show do Dijonga, não sei se alguém conhece, Show do Dijonga no Rio de Janeiro, aconteceu de antes de ontem para ontem, infelizmente eu não pude ir, e aí a gente teve uma pauta, uma discussão no trabalho muito grande que o Dijonga, ele é um rapper, ele tem um impacto muito grande dentro das periferias, ele está fazendo um show na Zona Norte, que é um espaço muito periférico, que é o viaduto de Madureira, onde acontece o Baile Charme do Rio de Janeiro, porém, todos os ingressos dele só estavam sendo vendidos online, ou seja, quem é a galera que vai frequentar o show do Dijonga, que é um cara periférico, um cara que canta para a periferia, quem é que frequenta? E aí teve, rolou umas propostas assim, para a galera, dentro do evento, e eles conseguiram disponibilizar os ingressos para a venda, para que a galera conseguisse acessar, porque senão, gente, a galera não vai, a galera não vai, a galera não frequenta, porque para comprar o ingresso, você tem que comprar online, para comprar online, você tem que ter um cartão de crédito, você tem que ter acesso à internet, você tem que ter um computador, você tem que saber como é que funciona isso, entendeu? Geralmente, e muitas das vezes, a galera não sabe como é que funciona. Então, são esse tipo de coisa que a gente vem repensando, como é que a gente consegue dar acesso para a galera sem que a gente exclua, sem que a gente coloque essa galera de lado. Então, esses espaços, a gente tem pensado um pouco mais sobre isso e tem trabalhado em como a gente resolve esse tipo de problema. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Alguma fala? Quer saber alguma coisa? Ponto Turístico do Rio de Janeiro? Aqui faz muito frio, gente. É bizarro. Hoje está quente. O quê? Hoje está quente. Não, falaram que é quente no sol, mas não falaram que é muito frio na sombra. E é isso, gente. É... Eu sou o Dominique e se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu estou por aqui rodando. Muito obrigado pela atenção de vocês. eu sou o Dominique. Uouuuh. Obrigado.